Nossa primeira vítima, quer dizer, solteira, é a Natália com seu gingado carioca. Não costumo levar desaforo pra casa. Vem me tacar um copo d'água, vou tirar a blusa e vou falar, taca mais que eu tô com calor. Então saca só o Eric, rei do xaveco. Eu acho que eu tenho um espírito de liderança um pouco forte, né? Onde eu chego eu costumo já tentar dominar o pico. E a sarada Ana Clara promete chegar, chegando. Desde pequena eu fiz muito esporte, então eu sou muito voltada a isso, a corpo, a saúde. Então espera aí, porque tá chegando o pegador Gui Araújo. Gente, ele é muito atuado. Hiperatividade e ansiedade me definem bem. Um sexo oposto que mais me atrai, acho que é o simples fato dele ser oposto, eu acho. Que isso, esse é meu número. Eu sou modelo e tenho uma banda também. Ih, que legal, banda de quê? Chuta, pagode, porra. É de quê? De samba mesmo, de pagode. Parabéns pra vocês que acertaram e pra você também, que você tá de parabéns já. A Natália já tá no radar, tem tudo pra dar um match comigo. Quem vem lá, quem vem lá. É uma maré boa, hein? Boa, né? É a Doce Gabriele. Eu sou indefinível, porque tem momentos que eu sou de um jeito, tem momentos que eu sou de outro. Eu vivo fases na minha vida. Tem um ex que se ele entrar na casa, eu não sei o que vai acontecer. E aí, seu drink tá bom ou não? Tá gostoso. Ah, eu acho que a vibe da galera tá super disponível. Quem que é aquele cara vindo ali? Pô, nada a ver outro homem. Eita, tá vindo um mutante, hein? Mutante não, sou. É o Alex vindo direto do interior. Eu sou bem, tipo, comunicativo, costumo fazer bastante amizagem, mas quando me tira do sério, eu fico um pouco irritado. Tem ex que eu tenho medo que chegue lá, que vai causar muito, vai dar muito problema. A intenção é pegar mais de uma na casa, pra causar mesmo. Não tem nem um pouco de medo da concorrência, eu me garanto. Miragem nada. A bailarina Michelle é de verdade. Então leva desaforo pra casa, hein? Eu sou bem complicada. Minha personalidade é bem forte. E eu sou muito bipolar também, é um defeito. Eu sou legal, eu sou incrível. Faço muito mais amizade com os caras do que com as meninas. E eu sei que lá a mulherada vai vir chegando, né? Pelo menos tem uma branquinha pra combinar comigo, hein? Exato, tem reluzinho. Gostei de ver. A gente combina também. Não tem tatuagem também? Tem uma só, escondidinha. Ah, mas nós vamos achar ela. Essa Michelle é a mais descontraída de todas, já chegou agitando. Eu acho que ela vai ser meu primeiro alvo. Alex, você é um gostoso, maravilhoso. Aprovado. Gente, tá chegando o olho. E o Yuri chegou prometendo abalar a mulherada. Minha criação foi muito correta, né? Meu pai ser militar. Eu sou 8,80. Pra mim é ou não é? Não tenho essa coisa de meio termo, mais ou menos. Eu considero romântico, sim. Acho que na medida certa. Eu vou ficar surpreso com ver uma ex a gente enxergando do nada, assim, tipo... Passar uma temporada em uma casa com várias mulheres, não vai rolar nada, é difícil. O bicho vai pegar, hein, Malandro? Ah, o bicho vai pegar, hein? Agora a criança chora, mas não vê. Temos uma menina. Tá vindo a magrinha lá. Tá vindo. Menina? A Rafa é um mulherão. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Gosto de ficar fazendo piada o tempo todo. Tenho uma personalidade forte. Se vão falar de mim, eu vou tirar satisfação. Tá todo mundo no clima, todo mundo solto. Acho que cada dia pode rolar um casal ali. E pra fechar com chave de ouro, o matador André Coelho, do Are You The One Brasil. Opa, gente. Deixa eu colocar o óculos. Isso aí passa um pouquinho mais de seriedade. Eu tenho 29 anos de idade. Sou de Brasília. Fui procurar meu amor no Are You The One, não achei. E agora tô aí. Quando eu tenho interesse numa mulher, falo o que ela quer ouvir. Depois de 5 minutos conversando comigo, eu acho que é bem difícil a mulher conseguir resistir. Eu acho que é bem difícil a mulher, 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 eu acho que é bem